Fala pessoal, tudo bom? Dica boa tem que ser compartilhada com quem curte o canal, quem admira nosso trabalho. Olha a barbada. Comprei essa barrinha, tá? Na verdade eu comprei quatro, tá? Olha só, quatro unidades, quatro unidades dessa aqui, 54 reais, tá? Olha que beleza pra organizar as ferramentas, vai vendo, tá? Esse é o link, eu não tô ganhando nada em cima, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo, na postagem do YouTube. E tá aqui, ó, envio pra mim, saiu 21 reais, comprei de manhã, o vendedor postou no mesmo dia, e é buena demais, ó. Ela é firme, não é tão frágil, entendeu? Até essas aqui que tem uma capa plástica, ele prende, beleza? Dica boníssima, não esquece de curtir o canal, se inscrever e compartilhar os nossos vídeos, valeu? Um abraço, Alison, Agile e Soluzione.